Onde vocês acham que esse canal fatura só esse canal? Ah, eu não sei, cara. Vai, fala com a galera, vai. 14 mil, 16 mil, 11 mil reais. Ah, não, solta não. Vocês estão ouvindo isso. Já foram 3 mil dólares no YouTube. Peraí, calma. No primeiro mês, você ganhou 3 mil dólares. Fala, pessoal. Sabe o que esses dois caras tem em comum? Os dois fizeram curso do Peter e o YouTube sem aparecer. Como eles, tem várias pessoas ganhando dinheiro no YouTube. Para saber mais, link na descrição. Agora, como nós estamos no podcast... É profissional. É profissional, né? É profissional, não deixa, né? Aqui é um apresentador e uma convidada. Na verdade, a gente não sabe se o seu apresentador vai querer pegar, vai deixar. Então é o seguinte... Não, 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 não. Sem versão nenhuma. Se você quer, se você quer, se você quer, mostra o que você quer. Mas o bagulho com vontade. Mórica, para com esse bagulho. Mórica, para com seu marido. Para com esse bagulho. Rafa, eu posso. Estou com o pau duro. É, está com o pau duro. Está com o pau duro. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus. Pau duro, eu estou na hora. Esse barulho, pelo amor de Deus. Meu poliquete está ficando pra mim. Vamos fazer bonitinho para pegar naquilo. Tá bom. Vamos sair daqui, quer que eu saia daqui? Não, você fica aí. Chupa, Leleco. É assim que se beija. Será? É que eu vi a dela. É que eu vi ela se ela gostou, né? Não, mas te garanto que ela está melada. Ela queria dar esse beijo há tanto tempo? Mais tempo, hein? Olha, para vocês tentarem entender, a câmera pega eu aonde? Está pegando eu aonde? Está pegando eu aonde? Não, não está pegando. Ah, já. Ai, não, eu vi. Caralho, eu vi o pau duro. Eu, você gosta? Eu acho que não. Mais uma única. Eu vou aproveitar. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Está pegando. E aí, Anguinho? Foi, 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 você está assim? Não, não, não. Não, não. Não, não. E aí, Leléca ou Gui? Valeu a pena? Valeu a pena? Valeu a pena. E ele deve ter ficado meio tímido, assim, ao vivo e tal. Ao vivo não, né? Mas podcast e tal. Por que eu ficaria tímido? Porque o dito dela está no meu. Você sentiu, você sentiu alguma coisinha ali? Ah, tá. Ela deu uma pressão na hora hoje. Sentiu, sentiu, mano? Nossa, eu tô de fome. Olha como eu tô bravo com ela. Tô bravo pra caralho com ela. Nossa. Sentiu, sentiu o gostinho de melancia com a dificuldade de verão? Meu Deus. Beijei o Gui por tabela, ó. Beijei o Gui por tabela. Caralho, Gui. Que beijo meu esposo. Eu também por quê? Você beija o Gui. Puta que pariu. Tá todo mundo conectado.